Música Cabo V, de Rote Ano, Sigma Menino, tá nascer E só brilhar, de céu azul, sério perfeita, banco brinde plenão E mais eu, da roca na rádio, da chora de dor Todo o sofrimento, do polenante, a natureza Cabo V, de Rote Ano, Sigma Menino, tá nascer E só brilhar, de céu azul, sério perfeita, banco brinde plenão E mais eu, da roca na rádio, da chora de dor Todo o sofrimento, do polenante, a natureza Não nos dor, não nos sofrimento Um destino marcado, que não vem pra cumprir E não vem pra cumprir Música 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 Música